Olá a todos, meu nome é João Apel, bem-vindos a mais um vídeo tutorial da AudioLabs. Desta vez vamos falar sobre o novo sintetizador virtual RetroLog 2, da Stimer, que vem com a nova versão do Cubase 8.5, que acabou de ser editado agora no princípio de Dezembro. Isto é um upgrade, na minha opinião, muito bom relativamente àquilo que era o RetroLog 1, e vamos hoje falar um bocado das diferenças e das vantagens que temos então neste RetroLog 2. A primeira coisa que vamos falar é que na zona dos osciladores conseguimos ver que temos um terceiro oscilador, enquanto que na outra versão tínhamos só dois osciladores e mais um sub-oscilator, por isso é ótimo termos mais opções para conseguirmos fazer aquilo que nos interessa. E temos aqui uma, dentro dos osciladores, temos vários tipos novos de osciladores, e temos aqui uma coisa muito importante, na minha opinião, que é, para os osciladores nós temos aqui uma opção de manter a fase do oscilador fixa. O que é que isto é da fase fixa? Cada vez que eu dou uma nota, em vez do oscilador apanhar a onda em qualquer uma das partes, podia apanhar aqui mais no meio, ou mais no fim, ou onde eu lhe disser, posso escolher que o sítio da onda, cada vez que eu dou uma nota, onde ele vai começar a ler o oscilador, é sempre no princípio, ou então posso escolher um grau mais à frente ou mais atrás, subir aqui o sítio onde eu quero que ele comece a ler a onda do oscilador. Então porquê que isto é importante? Isto é importantíssimo, por exemplo, que na versão 1 nós não conseguimos fazer aqueles basses sólidos em que todas as notas são iguais, que são essenciais, por exemplo, para a produção de géneros musicais tipo Psy-Trans. Neste caso, já conseguimos fazer isso, por isso eu vou-vos dar aqui um pequeno exemplo, vamos ouvir isto a tocar. Temos aqui uma só wave normal. Vamos aqui pôr em multi, aumentar o número de vozes. E vamos ver como é que isto fica com a fase free, que é o mais normal, e com a fase fixa. Quando eu aumento o número de vozes, o que acontece é que ele vai somar o mesmo som um por cima do outro para tentar conseguir, ou para nos dar a hipótese de conseguirmos fazer um som mais rico. Estamos a ver o que acontece quando eu aumento o número de vozes com a fase free. Conseguem ouvir ali uma diferença que parece quase uma pull suite modulation quando eu aumento o número de vozes. Se eu tiver a fase fixa, ouçam o que é que acontece. Apenas fica mais alto, ou seja, apenas aumento o volume. O que quer dizer é que com esta opção, finalmente consigo ter aqueles basses sólidos mesmo, cada nota é sempre igual à outra, sem diferença nenhuma, e que muita gente precisa no estilo musical que produz. Então, o que é que nós temos aqui mais de novo, além dos novos tipos de ondas do oscilador, de nova opção de re-trigger da fase do oscilador, temos também, por exemplo, diversos tipos de filtros novos. Em vez de termos só os bandpass, lowpass e highpass típicos, temos aqui umas quantas opções novas, que dão timbres, ou a possibilidade de fazer timbres um bocadinho nada diferentes do que aquilo que estávamos habituados com o RetroLog normal. Próxima coisa que nós temos aqui, de diferente no RetroLog 2, é que temos muito mais opções de modelação. Ok, as modelações, para quem não sabe, são LFOs ou envelopes, ou qualquer outra coisa que faça com que um parâmetro não esteja estático no tempo, mas sim a mexer-se. E no outro, se não me engano, tínhamos só dois LFOs, aqui temos quatro LFOs e um envelope. E não é só isso, nós temos aqui uma opção de fazer o routing das modelações para os parâmetros que queremos modelar muito mais eficazmente. Por exemplo, temos aqui o filtro ligado. Vamos imaginar que eu queria fazer isto automaticamente, ou seja, ligar um LFO aqui ao meu filtro para o LFO controlar o filtro. Vamos reparar que temos aqui três barrinhas horizontais em cada um destes módulos, que nos permite arrastar daqui, por exemplo, para cima do filtro, e automaticamente ele criou-me aqui na matriz a modelação. A fonte é o LFO1, podia ser qualquer outra coisa, mas ao arrastar escolhi o LFO1, e o destino é o cutoff. Temos aqui já 50% de modelação a funcionar, por isso vamos ouvir como é que isto se fala. Muito mais rápido do que estar aqui a escolher, por exemplo, se eu quiser ir ao LFO2 e ligar o LFO2, por exemplo, aqui ao meu amplificador, basta-me arrastar isto para aqui. Cá está, Source, LFO2, destino, volume. Ok, fazer ali um trémulo e um AOA, assim, muito rápido, simplesmente arrastando parâmetros, ou LFOs, ou modulações, para cima dos parâmetros que eu quero modelar. Isto é uma vantagem enorme relativamente àquilo que era o outro, porque tínhamos que vir aqui e selecionar a fonte e o destino das nossas modulações.